Olá, tudo bem? Diz uma coisa pra mim. Quantas vezes ao dia você escova o dente? E o dente do seu amigo, você costuma escovar? Não? Nunca? Nem uma vezinha na semana? Tem gente que às vezes escova quando leva no pet, né? É bem comum haver o serviço de escovação dos dentes associado ao banho e tosa, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa escovação uma vez na semana, ela é uma escovação que não é totalmente eficaz. Na verdade, ela não é nada eficaz. A gente precisa criar um hábito de higiene oral no nosso animalzinho, sempre, todo dia em casa. E hoje em dia a gente tem muitas artimanhas, não só a escovação, que é o padrão ouro, né? Que a gente diz da prevenção ao tártaro, que é, entre nós, o mais chato de fazer. O cachorro não gosta, eles brigam, protestam, mas tem várias dicas que a gente consegue usar pra daqui a pouco o seu amigo tolerar a escovação. Começar com uma pasta de dente que tenha sabor, retribuindo a escovação com um petisco bacana que ele curta. começar com uma escovação bem rápida, bem ligeirinha, pra ele ir acostumando com aquele manejo da boca. Mas André, eu não consigo, ele não deixa, não dá. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem sim, tem sprays que a gente consegue usar que já ajudam bastante na qualidade dos dentes. Levanta a gengiva do seu amigo, borrifa o spray sobre os dentes e gengivas. Tem líquidos de colocar na água de bebê que ajudam também nesse processo. Hoje em dia tem vários petiscos que ajudam também nessa não deposição do tártaro, do cálculo dentário. Levanta a gengiva hoje do seu amigo, vamos combinar assim? Dá uma olhadinha, agora que você terminar de assistir essa matéria. Levanta a gengiva dele, dá uma olhada, como é que tá o dente do seu amigo? É um, a saúde da cavidade oral é um dos pilares muito importantes pra gente garantir qualidade de vida pro nosso baixinho. Ainda mais quando ele chegar numa fase mais idosa e sempre vale a pena a gente corrigir esses problemas antes da idade avançada chegar. Vai ser mais seguro pra ele na anestesia, a gente vai preservar os dentinhos, pra que ele não perca os dentes ainda numa idade, né, pouco avançada. Então vamos combinar assim? Hoje você vai dar uma olhada nos dentes do seu amigo. E se você notar que tem deposição de tártaro, marque uma hora, traga ele na bichomania. Peça um orçamento, vamos conversar. Tem muita coisa que a gente consegue fazer pra melhorar o mauário, pra ir do seu baixinho e preservar os dentinhos dele. Combinado? Um abraço! Tchau!